Meus queridos amigos, eu já estou com a minha convidada especial aqui no estúdio, que é a Evelyn. Ela é advogada, viu? A advogada Evelyn Paula dos Santos Cunha. E hoje, nosso assunto bem interessante. Ultimamente, nós estamos tratando de assuntos bem interessantes. E o pessoal está gostando. Isso é bom, né? Nós vamos falar de guarda compartilhada de filhos. Hum, olha que assunto bom, hein? E eu sempre falo, né, que final do ano, quando chega a época de festas, casal separado, né, você fica com a criança. Não, você fica. Eu quero viajar, mas eu não quero levar. Tudo bem, Evelyn? Oi, Tamiris, tudo bem? Geralmente é essa briga mesmo. Só rindo. É, não, as épocas do final do ano... Época de festas. Atritos, sim, aniversários. Dia dos pais e dia das mães é mais fácil, porque, né, dia dos pais é com o pai, dia das mães é com a mãe, mas o resto, geralmente, causa algum atrito, sim. Pois é. Agora, como que acontece? Isso. Essa guarda compartilhada? Qual que é o processo? A guarda compartilhada, ela é a regra para nosso ordenamento jurídico e ela tem que ser incentivada, tanto pelo advogado, quanto pelos juízes, porque é o melhor interesse do menor. Então, a criança que tem a guarda compartilhada, ela consegue se desenvolver de uma maneira mais saudável. Por quê? A guarda compartilhada, muita gente entende que se trata da divisão da criança 15 dias com o pai e 15 dias com a mãe. Mas não é isso. O que se compartilha nessa modalidade de guarda é a tomada de decisões. Tomada de decisões de quê? Tomada de decisões escolares, participação de reunião de pais e filhos, tomada de decisões médicas, odontológicas, psicológicas. A criança vai fazer terapia? A criança vai viajar no final do ano? A criança vai participar de um passeio escolar? A criança vai estudar em qual escola? Quando que a criança vai iniciar a escolinha, né? Porque tem algumas que iniciam antes. Vai pra creche? Como que vai funcionar? Então, essa tomada de decisão, ela é compartilhada. E muitos pais se confundem sempre, parecem com essa dúvida, porque acreditam que o que se compartilha é a residência. Mas a residência, ela já não tem mais esse condão de ser compartilhado. Porque não é viável pra criança, não é viável pra ninguém passar 15 dias morando com uma pessoa e 15 dias morando em outra casa. Mesmo que essas casas sejam próximas. Claro que se pode estipular uma divisão da moradia. A criança vai passar os finais de semana com o pai, vai passar os finais de semana com a mãe, ou dorme três noites com algum dos genitores. Pode acontecer isso se ficar claro que isso não vai afetar o desenvolvimento da criança. Mas, o que a guarda compartilhada busca? A guarda compartilhada busca extinguir aquela ideia de que, após o divórcio, um genitor é o responsável pela criança. E o outro é só o visitante do final de semana. Porque a gente vê muito nesses casos, principalmente quando a mãe detém a guarda, de um pai que aparece sábado, leva a criança pro parquinho, volta e acabou. São os pais de final de semana. É isso que a guarda compartilhada tenta extinguir. Por quê? Porque se durante a semana a criança levar uma advertência na escola, sofrer um acidente, precisar de uma intervenção médica, os genitores, ambos os genitores, vão tomar a decisão mais adequada para a situação. E isso tá muito fácil de ser praticado ultimamente. Por quê? Porque, mesmo que o genitor que não resida com a criança, seja de uma cidade vizinha ou até de outro estado, nós temos a internet, nós temos ligações via WhatsApp, nós temos muitos meios de comunicação que facilitam esse contato para a criança sempre se sentir amparada por ambos os genitores. Amparada, amada. Isso. Cuidada. Cuidada. Não, eu não tenho um pai ou uma mãe que aparece sexta-feira para me ver e vai embora. Eu tenho um pai e uma mãe que cuidam de mim. Eles não estão juntos? Não estão juntos. O que acaba é a relação conjugal, não a relação parental. Aquela criança, ela ainda existe. Ela ainda é filha deles. Ela ainda exige cuidados e atenção, amor. Então, ela precisa disso diariamente. Não é uma plantinha que o pai vai lá regar num final de semana alternado. É um cuidado diário e profundo. Entender a rotina da criança, conhecer a rotina da criança. Para os pais não irem mais pegar as crianças nos finais de semana e ter que perguntar para a mãe o que, ou para o outro genitor, o que a criança come. É verdade. Isso, porque acontece. Ai, ele já pode tomar refrigerante? Claro que com um bebezinho, né? As visitas são mais... Um bebezinho recém-nascido fica com a mãe. Sim, isso é mais difícil. Tem que ficar com a mãe. Mas o pai tem que estar lá na casa. E a mãe tem que aceitar o pai na residência do filho. Porque é a residência do bebê. Muitas vezes, claro, era a residência do casal. Existe mágoa, ressentimento pelo término do relacionamento. Só que é a relação ali com o bebê que tem que ser preservado. E é fundamental o contato, o convívio com ambos os genitores, desde os primeiros dias de vida, desde o início, para criar o caráter da criança para a criança, não se sentir desamparada, abandonada. E, consequentemente, para não gerar também, além dos efeitos psicológicos, né? Na saúde emocional e mental dessa criança, também não gerar os casos que a gente vê muito de alienação parental e abandono efetivo. Que agora está virando moda, por conta de, 10 anos atrás, a quantidade de genitores que abandonaram seus filhos com o outro genitor e deixou esse cuidado na mão dele. Pois é. E agora? Evelyn, e quando os pais estão brigados, porque não pode se ver gato e cachorro? Isso. E daí? Acontece. Isso tudo é um sistema, a guarda compartilhada é um sistema de cooperação, como eu expliquei e deu para entender, que precisa mesmo de colaboração dos genitores para levar essa situação adiante. Quando está naquela briga que não tem para onde ir, judicializa, leva para o juiz, aqui no nosso caso da nossa comarca é uma juíza, leva para a juíza decidir acerca disso. Em regra, a juíza vai opinar pela guarda compartilhada, ela vai decidir pela guarda compartilhada, porque é, como eu disse, o melhor interesse da criança. Os pais não se falam, eles não se comunicam. Então, vamos ter que encontrar uma guarda unilateral ali, definir a guarda unilateral para um dos genitores? Não necessariamente. Porque a guarda compartilhada, a gente vai, a juíza vai estipular as regras da moradia, o lar de preferência, que é o lar onde a criança vai residir pela maior parte do tempo, e vai determinar os horários de visitação, conforme a disponibilidade dos genitores para criar uma situação consensual. Criou essa situação consensual, as tomadas de decisões relevantes vão ficar por conta da guarda compartilhada. A guarda unilateral, que é quando apenas um dos genitores vai decidir toda essa tomada de decisão para os filhos, vai dominar esse instituto sozinho, não precisa da opinião do outro genitor, ela só vai ser deferida, ela só vai ser confirmada quando houver situações de perda de poder familiar por um dos genitores, que é o quê? Casos de abuso sexual, casos de violência doméstica, casos do próprio genitor falar, eu não quero mais exercer o poder familiar, cansei dessa criança, não quero. Ok? Isso acontece? Acontece. Alguns casos acontecem. Mas vale lembrar que, mesmo assim, isso não desabona a obrigação de pagar alimentos. Então, se um dos genitores fala, eu não quero ficar com a criança, leve essa criança embora, pode ficar com o outro genitor, ele ainda tem a obrigação de pagar alimentos. Porque a Constituição Federal determina que os pais, os genitores, inclusive os avós, a linhagem, quem tem condições, deve prestar alimentos para... Tanto o pai quanto a mãe. Tanto o pai quanto a mãe. Porque todo mundo acha que é só o homem, né? É, costumam pensar, sim. Porque, geralmente, o lar de referência é a mãe, né? Então, mas se a mãe deixa... Inclusive, homens que detêm a guarda, que são o lar de referência da criança, não entram na justiça para pedir pensão para a genitora, porque falam, eu não preciso dela para cuidar do nosso filho. Mas não é ele que precisa. É isso que precisa ser... É a criança. Isso, separado. Acabou a relação conjugal. Não acabou a relação parental. A criança precisa, sim, do pai e da mãe. Existem as situações excepcionais que a criança é criada só com a mãe, só com o pai, e é muito bem criada? Claro. Só que existe o pai, existe a mãe, estão ali por um desentendimento, um relacionamento mal resolvido. Vão abrir mão mesmo de dar esse carinho, esse amor, esse cuidado para uma criança que eles têm com tanto amor? Para que isso? Entende? Tem que entrar em uma cooperação ali. E isso é muito incentivado na justiça. Quando você entra com o processo, acontece uma audiência de conciliação que é longa, é conversado. Nós temos um servidor do Tribunal de Justiça que participa, que é quem dá andamento a essa audiência. Não é feita por um juiz, é feita por um servidor. E ele conversa passo a passo, ponto por ponto, com os genitores para tentar chegar nesse acordo. Com os advogados, vão com os advogados. E a gente sempre tenta chegar em um acordo. Eu costumo falar que a nossa advocacia no direito de família é mais extrajudicial do que dentro do fórum. É ali, é conversa, é psicologia. Nossa, que bacana. Agora, Evelyn, a partir de que idade que uma criança pode decidir algo assim? Eu quero morar com a minha mãe. Eu quero morar com o meu pai. Isso existe? Existe, existe. Então, até os 12 anos de idade, o ECA define criança, até os 12 anos de idade. Isso. A partir dos 12 anos, até os 18 anos, é o adolescente. No caso de divórcio, discussão de guarda, às vezes nem é um divórcio, porque você pode ter um filho a vida de uma relação que não é um casamento. Mas, nos casos de discussão assim, o juiz, ele pode determinar a oitiva, pode determinar a oitiva dessa criança através de uma psicóloga. Não é uma oitiva no fórum. É um estudo social com a criança. A criança vai numa salinha com um psicólogo, conversa, aqui nós temos a Ivete, que é maravilhosa, conversa lá e define certinho o que está acontecendo. A criança, ela pode ser ouvida. O adolescente, ele será ouvido. Então, a partir dos 12 anos, teve essa situação, o adolescente será ouvido. Não é o adolescente e nem a criança que escolhe. Não. Ok? Não. Ele vai ser ouvido. Por que? Por um profissional psicólogo. Porque o psicólogo, ele consegue identificar traços de alienação parental, porque pode acontecer. Então, se fosse a criança que escolhesse, ou o adolescente que escolhesse, e a mãe quer muito que fique com ela, ela fala, seu pai não presta. Seu pai nunca te pagou uma pensão. Dava 200 reais e nunca mais apareceu. Então, ela vai criando isso. Pode ser verdade, pode não ser verdade, mas não é coisa que a criança tem que ter conhecimento. Então, o que que acontece? A criança, ela vai ser ouvida, o psicólogo traça esse perfil, vê se tem alguma situação de alienação parental, vê se tem alguma situação de abandono afetivo também, tá? Porque no caso do pai que nunca foi visitar a criança, detecta esse abandono afetivo, vê o que está acontecendo de fato e faz o parecer, faz o laudo que vai para o juiz. auxilia o juiz na tomada de decisão, tá? Mas não é a criança que escolhe. A criança não tem o poder de escolher. O juiz, através do laudo do psicólogo, através de toda essa situação, quem decide. Que interessante isso. É, vou te deixar bem à vontade para você deixar um recado legal aí para o pessoal de casa. É um assunto bem bacana. Eu não tinha tratado deste assunto ainda e amei. Sério mesmo. Muito bom. Minha vontade era continuar. É bem... É um assunto... É, um assunto ainda um pouco discutido. Pouco discutido, exatamente. Então, a Évoli volta, então, né? Para a gente continuar o nosso bate-papo. É um assunto que tem bastante relevância. As pessoas precisam bastante. O meu recado é o seguinte. Nós temos aqui no Moarama um grupo de profissionais muito bom, qualificados. Nós temos um... O Sajug, que é a assistência da Unipar, que também presta esse serviço para a comunidade. E temos profissionais espalhados pela cidade inteira que são qualificados para isso. É importante que os pais criem a ideia de cooperação, que criem a ideia de que estão agindo pelo interesse dos filhos e decidam se organizar, se conciliar para desenvolver essas crianças no ambiente mais saudável possível. Separar, de fato, a conjugalidade, aquele relacionamento matrimonial, aquele relacionamento amoroso que aconteceu da relação de parentalidade. Então, isso é muito importante. Nós temos que abrir essa discussão para a comunidade. As pessoas precisam entender melhor porque isso afeta diretamente a vida de toda a comunidade mesmo, das famílias. Muita gente vive essa situação e não entende direito. Mas é isso. Espero que todo mundo consiga esclarecer as suas dúvidas e que chegue ao melhor consenso para não ter a necessidade de uma decisão drástica, judicial, horários muito determinados porque a gente sabe que isso não funciona. Daí é dramático mesmo. Isso, horários fixos. Traumático, na verdade. Principalmente para criança e para o adulto. Exatamente. Só para me encerrar, tem custo isso? Essa... Esse grupo que atende, por exemplo, os pais? O Sajug aqui na Unipar é uma assistência. Eles não cobram. Ótimo. Os advogados, a gente tem os honorários ali. Cada advogado tem o seu, trabalha com a sua tabela de honorários, tem uma tabela padrão. Mas cada um trabalha de uma certa forma. e a gente tem aqui na Unipar esse atendimento. Então, aí ficou o recado para vocês. Éveli, que Jesus abençoe grandemente. Amém. Amei te receber. Muito bom. Assunto gostoso, né? De discutir, de a gente falar e levar para vocês quantas pessoas, quantos casais aí estão em dúvida a respeito de como fazer com a criança, separar. Ex-homem, ex-mulher, nunca ex-filho, né? Sim. Então, é isso. É bem delicado. Que Jesus abençoe e até a próxima. Amém, muito obrigada. Eu vou para o comercial e eu volto já já que nós temos mais uma entrevista bem interessante e eu espero contar aí com o teu carinho e com a tua audiência. Eu volto já.